Oi meus amigos, tudo bem? Eu queria fazer uma segunda parte do vídeo sobre coronavírus. Recebi muito feedback a respeito do nosso primeiro vídeo. E eu queria deixar claro que quando eu gravei, foi semana passada, ainda não havia recomendação do Ministério da Saúde de a gente fazer uma quarentena maior, de a gente fazer um isolamento, de fechar as escolas. Isso ainda não estava acontecendo. Então no vídeo eu falei sobre isso, que algumas pessoas já estavam segurando e ainda não era uma recomendação oficial e agora é. Então a maioria dos locais públicos estão fechando. E é óbvio que o que a gente tem que fazer é respeitar as autoridades, é aderir a essa campanha. A gente tem que ter muito cuidado para não deixar que essa pandemia continue e a gente frear o mais rápido possível. Mas eu queria deixar dois comentários importantes que eu recebi. Um deles, eu recebi várias mensagens de pacientes asmáticos a respeito de algumas notícias de que não se pode usar corticoide por causa do vírus. E essa informação a gente tem que interpretar com muito cuidado. É óbvio que o uso desnecessário, o uso sem nenhum critério de corticoide, atrapalha, ele diminui a imunidade, aumenta a chance de infecções e isso vale para o coronavírus também. Mas as crianças asmáticas que estão sob controle em uso de corticoide inalatório, então muitos usam as bombinhas aí, Flixotide, Seretide, Clenil, seja lá que marca for. Se está sob controle, está fazendo o tratamento certinho com o pediatra, com o pneumologista, não deixem de fazer o tratamento. Porque uma vez que eu paro de usar o corticoide inalatório, que é seguro, é diferente do corticoide oral, que a gente não pode abusar do uso, ele tem um efeito sistêmico maior no resto do corpo, no caso dos inalatórios, eles são seguros e a doença sob controle protege contra infecções. Então, na verdade, se o asmático para de se tratar e começa a ter crise de asma, obviamente, na verdade, o risco vai aumentar para pegar a infecção. Outra coisa a respeito das vacinas. Então, não deixem de se vacinar. A gente não sabe por quanto tempo que a gente vai ficar nesse estado de alerta, quanto tempo isso vai durar. Então, na verdade, muita gente está deixando de vacinar para não ir ao posto de saúde, ou não ir à clínica. E o que eu falaria é, não deixe de vacinar, não adie, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente ainda vai ter que manter esse resguardo. Mas, mantenha os cuidados o máximo possível. Então, procure locais que já são mais tranquilos, nos horários mais vazios, tome todas as precauções de contato, mas não deixe de vacinar, especialmente agora, que nós vamos começar a campanha de vacinação da gripe. Então, não faz sentido eu fazer uma quarentena total, mas aí eu paro de me tratar, por exemplo, para asma e paro de tomar vacina. Então, na verdade, o que vai acontecer é que aí sim as infecções vão acabar se disseminando mais. Então, esse é um grande alerta. Vamos ouvir as autoridades, fontes relevantes, vamos tomar os cuidados, mas não deixem de se tratar e de se vacinar. Grande abraço a todos.